Olá, tem professor aí? Hoje eu vim sugerir uma atividade lúdica para trabalhar a consciência fonológica em diversos momentos da sua rotina com as crianças. Meu nome é Ludmila Lima, eu sou professora, psicopedagoga, trabalho há mais de 13 anos na Rede Pública do Estado de Minas Gerais, atualmente no Se Liga na Educação, na Rede Minas, e há mais de 5 anos aqui no canal Boletim Escolar Online, aqui no YouTube. E já alfabetizei muitas crianças e também já ajudei muitos professores, pais, avós, alfabetizarem também. Bom, antes de você conhecer a brincadeira, conhecer a atividade, eu vou te convidar a vir estudar comigo a Base Nacional Comum Curricular e entender com o passo a passo de plano de aulas que é oferecido no curso de BMCC, quando e como usar a atividade lúdica para ser bem assertivo, para usar com intencionalidade e para que essa atividade lúdica seja realmente boa para a sua criança. Bom, então vamos falar da consciência fonológica. A consciência fonológica é a consciência que a criança desenvolve sobre a formação da fala por sons. Então, a criança precisa conseguir perceber que uma palavra tem vários sons que a compõem numa determinada ordem, que esses sons podem ser separados, podem ser trocados, que esses sons coincidem entre algumas palavras, entre outras não. Então, a gente vai trabalhar rima, a gente vai trabalhar a literação, assonância, isso tudo. E isso vai contribuir para que a criança consiga relacionar os sons às letras, a representação delas por letras e desenvolver as habilidades de leitura e escrita. E uma brincadeira que estava esquecida lá no baú da minha mãe, da minha avó, é a língua do P. A língua do P é um idioma que as crianças usam para se comunicar em código, onde entre as sílabas tem uma sílaba com a letra P. A letra P, que é essa letra marcante, bilabial, que a gente toca os lábios para falar, né? Então, vamos supor que a criança vai falar a palavra caneta. Ela vai usar para cada sílaba que ela falar, ela não vai escrever na língua do P. Estou escrevendo para que fique bem claro, tá bom? Então, olha só. Cá, ela vai fazer a mesma sílaba com a letra P. Pá. Nê. P. Pá. Pá. Ih, ficou tão espremido. Olha só. A palavra caneta, se a criança for traduzir para a língua do P, vai ficar capa-ne-peta-pá. Ludmila. Lu-pu-di-pi-mi-pi-la-pá. Aula. Ao-pa-u-la-pá. E assim, as crianças vão numa brincadeira, numa atividade descontraída, ela vai separar a palavra em sílaba e alterar sons, porque ela mantém o som da vogal e muda o som da consoante. Quando eu falei de consciência fonológica aqui no canal, numa das últimas vezes que eu falei, eu citei para vocês a música do sapo não lava o pé. Lá na música do sapo não lava o pé, nós falamos o sapo não lava o pé. Depois que a gente cantou tudo, a gente vai mudar para a letra A. A sapo não lava o pé. E canta a música toda só com a letra A. Ali, a gente está preservando as consoantes e mudando as vogais. Aqui, a gente está preservando as vogais e trocando a consoante, seja lá qual for, por P. A gente fala a sílaba certa e uma sílaba com P. A sílaba certa e uma sílaba com P. Assim, a gente vai exercitando a separação de sílaba, a troca de som, a ordem que os sons aparecem em determinadas palavras. E a criança vai fazendo esse exercício de codificação e decodificação, ainda que ele seja oral. Bom, como a professora falou que pode falar isso em diversas situações, pode brincar com isso em diversas situações. Então, aqui vão algumas sugestões para você. Responda na língua do P. Então, eu te faço uma pergunta e você me responde na língua do P. Pode ser coisa muito simples que a criança responde com sim e não, que vai ficar sim, pin, não, pão. Pode ser coisas que ela responde com palavras curtas para que ela não fique... A língua do P não é tão fácil quanto parece, não, principalmente para as crianças. Então, perguntas que ela vai responder com respostas curtas, mas tem que responder na língua do P. Você também pode fazer o inverso. Você pode fazer a pergunta na língua do P para a criança responder normalmente. Você pode fazer a chamada na língua do P. Você pode mostrar um objeto para que a criança fale na língua do P. Ou você pode falar na língua do P para que a criança encontre um objeto ali no momento de brincadeira. Isso... Ah, você também pode colocar o momento da língua do P. Por exemplo, agora, nos próximos... Vamos supor, 30 minutos antes do recreio, porque eles vão se agitar, porque eles vão querer ficar falando, né? Então, 30 minutos aqui, ou 20, ou 15, é melhor não se estender demais. Nesses próximos 15 minutos, nós só podemos falar na língua do P. Se for chamar o colega, tem que chamar na língua do P. Se for chamar a professora, tem que ser na língua do P, tá? E aí, você faz isso com as crianças. Elas vão ter esse momento de ficar separando palavra em sílaba e colocando sílaba com P ali no meio da palavra. É um exercício riquíssimo de consciência fonológica. E se você quiser dar uma atividade escrita, essa é uma brincadeira para ser feitoralmente, para a criança pensar no som, ouvir o som. Mas se você quiser fazer uma brincadeira, uma atividade escrita, você pode fazer a decodificação das palavras e das frases. Você escreve na língua do P, a criança risca as sílabas com P, as que sobrarem, ela reescreve e descobre a mensagem. Então, é uma possibilidade de fazer atividade escrita também. Bem, eu sugiro que você faça. É um complemento à música do sapo, onde a gente muda as vogais. Aqui nós estamos mudando as consoantes. É interessante a criança perceber como é que o som muda, tanto mudando a vogal quanto mudando a consonante. E assim, elas vão ter mais facilidade no processo de alfabetização, codificação e decodificação das palavras. Você trabalha o letramento com outras atividades. Aqui no canal tem playlist para trabalhar o letramento, as habilidades do primeiro ano, a alfabetização desde a apresentação do alfabeto até a formação de sílabas complexas. Fique à vontade para usar, compartilhar com seus alunos. Se você gostou do vídeo, curte, comenta, compartilha. Mas compartilha de verdade no grupo das professoras, nas suas redes sociais. Vamos fortalecer o canal, fazer muita gente conhecer. Um grande beijo e até a próxima!